E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Nickzinho e bom galera, eu vou fazer aqui o unboxing do Moto G8 Play, comprei na Havan, aqui está a caixa do aparelho, no Moto G8 Play, vou estabelecer o aparelho, já desvaguei ele, aqui ó, aqui está o aparelho, tá pessoal? Deixa eu estar mostrando melhor para vocês, Moto G8 Play, câmera tripla mais inteligência artificial, câmera de 117 graus, ultrawide, 2.0 GHz octa-core, 4000 mAh mais carga rápida, tela Max Vision 0.9, selfie de 8 megapixels, tá? Peguei o RED, olha que lindo galera, está vendo aí pessoal? Não sei se pode estar observando, é, enfim, esse aparelho aqui, possui a entrada tipo C, deixa eu focar, ó, tipo C, microfone, alto-falante, alto-falante para... Eu não sei se é som estéreo, acho que não, mas esse alto-falante aqui é para chamadas, um notezinho em gota, câmera frontal de 8 megapixels, eu não sei se é de plástico, creio eu que seja, ó, triple câmera, e eu vou estar fazendo o review dele, beleza galera? Esse aqui foi só o unboxing mesmo do Moto G8 Play, então galera, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, e se bater a meta de 40 likes aí no canal do Droid Island, eu posto o review e faço um monte de teste de jogos, mas tem que bater 40 likes, hein? Partiu divulgar galera, fui!